Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ataídes Oliveira. O nosso tema tramita na pauta do Senado Federal um projeto que altera o projeto da ficha limpa, que tem um significado emblemático, né, senador? É um projeto que foi projeto de lei de iniciativa popular, que defende a ética na política, então há uma apreensão em torno dessa pauta, se poderá ir a plenário, uma matéria que altera essa lei que tem a sua relevância. Senadora Ataídes propõe com o requerimento que a urgência seja tirada, isso muda a tramitação do projeto. Mas não é só isso, né, senador? Conta pra gente. Essa lei da ficha limpa, a LC 135, aprovada aqui no Congresso Nacional, por maioria absoluta, não pode retroagir, não é? Nós sabemos o quanto essa lei foi e é e será importante para o nosso país em combate à corrupção. Agora entra um projeto aqui na casa pedindo a flexibilização das leis, dessa lei da ficha limpa. E alguns líderes assinam, então, um requerimento pedindo urgência na aprovação dessas flexibilizações da lei da ficha limpa. Na verdade, a ficha limpa voltava a valer como ela foi aprovada, não é isso? Porque na sua aplicação, o STF alterou o tempo em que a pessoa fica ausente da possibilidade de participar, de concorrer a eleições, não é isso? Isso. A ficha limpa, antes da ficha limpa, um condenado, um político condenado, por exemplo, ele teria um período de inelegibilidade de três anos. Com a de vindo da lei da ficha limpa, passou, então, para oito anos. E é exatamente o que trata esse projeto que está hoje na pauta, não é? Voltando para os três anos de inelegibilidade. Isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. Isso será um retrocesso muito danoso ao nosso país e à nossa população. Assim sendo, eu consegui 61 assinaturas para que possamos, então, derrubar esse requerimento de urgência. E acredito eu que com esse número de assinatura que nós conseguimos, esse requerimento, evidentemente, vai ser colocado em votação antes do outro, é claro, não é? A gente, então, derruba, então, esse requerimento de urgência e esse projeto, então, esse projeto danoso, eu coloco dessa forma, voltará a tramitar na casa em suas devidas comissões. Mas eu, Tânia, eu quero fazer tudo até o último dia do meu mandato para a gente enterrar esse projeto. Porque esse projeto, eu repito, ele não interessa à nossa nação. E é possível tirá-lo de pauta definitivamente, senador? É o direito do parlamentar de protocolar um projeto e ele tramitar na casa, não é? Mas nas comissões, nós temos condições de derrubá-lo nas comissões. E é isso que nós vamos fazer. Agora, por um lado, o senhor acha que isso surpreende o que a gente acompanhou como resultado das eleições? Nós ainda não tivemos a oportunidade de sentar nós dois aqui no argumento para conversar sobre esse momento importante que passou, mas de outubro, não é? Como é que o senhor ouviu o resultado das eleições? Que leitura o senhor faz das últimas eleições? E isso não lhe parece um contrassenso com essa tramitação? Eu percebo, Tânia, que o Congresso Nacional, o atual Congresso Nacional, incluindo o meu próprio partido, o PSDB, não soube fazer a leitura das ruas. Não fez a autocrítica que deveria fazer no momento adequado. O ex-presidente do partido, o Tasso, inclusive, num programa, ele fez essa autocrítica. Ou seja, esse projeto que flexibiliza a lei da ficha limpa, ele é inoportuno. O povo não quer isso. Então, esses líderes que assinou esse requerimento de urgência, eles não deram conta de analisar ainda o que está acontecendo no nosso país. Essa movimentação que o povo está fazendo. Essa votação, por exemplo, do Bolsonaro, isso deixou muito claro. O povo não quer mais os mesmos. Não quer retroagir mais o passado. Então, essa é a leitura. Bom, teve renovação nas duas casas do Congresso, né? Renovação significativa. O senhor esperava uma renovação tão grande? Tânia, por diversas vezes eu fui à tribuna, e você me acompanhou ao longo do tempo aqui, eu sou um ferrenho combatente a essa corrupção. Eu disse por diversas vezes na tribuna que 80% do Congresso Nacional são políticos que só pensam nos seus interesses pessoais. Cheguei a chamar, inclusive, 80% que está aqui é para roubar o povo brasileiro. E que esse Congresso teria que ser renovado. E isso aconteceu. Aconteceu. Eu fui à reeleição ao Senado Federal, mas o meu caso é um caso à parte. Eu combati as grandes corporações, né? Cartel dos bancos, com a CPI dos cartões de crédito, a CPMI da JBS, as grandes empresas, também a CPI do CARF, Enfim, e o Sistema S, lamentavelmente, colocou um rio de dinheiro em cima de um outro candidato, que conseguiu comprar os meus colégios eleitorais, que eu estou na política, é para ajudar o meu país e o meu estado do Tocantins. E esse garoto, então, acabou me tirando a reeleição. Mas eu estou tranquilo, retorno agora, então, à presidência das nossas empresas, e acho que contribuí com o meu país. Contribuí com o meu país e com essas mãos limpas que eu entrei, com essas mãos limpas eu vou sair. Como empresário, qual é a expectativa do senhor da atuação do novo Congresso? Porque nós teremos um Congresso renovado, porém uma pauta desafiadora, recorrente, com matérias que já tramitam há muito tempo e que não conseguem chegar onde se fez, como, por exemplo, reforma tributária. Qual é a expectativa do senhor? Eu estou preocupado. O Bolsonaro fez uma escolha extraordinária deste empresário, esse professor, esse economista, Paulo Guedes. Ele foi a grande escolha dele. A segunda grande escolha foi do juiz Sérgio Moro. Então, ele tem duas âncoras, muito boa, que isso me leva a acreditar que tudo vai dar certo. Agora, eu tenho uma preocupação e é exatamente o que você disse. Bolsonaro tem indicado para os ministérios, principalmente, os mais técnicos, pessoas técnicos, e ele está corretíssimo, ele está acertando, até então, na mosca. Agora, ele não pode esquecer que o nosso sistema de governo é o presidencialismo de coalizão. Não se governa sem o Congresso Nacional. Então, eu vejo que se o Bolsonaro, juntamente com o Sérgio Moro e Paulo Guedes, não souber lidar com o Congresso Nacional, lamentavelmente, eles vão ter dificuldade para administrar esse país e fazer as reformas necessárias, como a reforma tributária, da Previdência Social, a própria reforma política, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Então, a minha preocupação com relação a esse governo é como é que ele vai lidar com esse Congresso Nacional novo. Essa é a minha preocupação. Esse vai ser o desafio. Eu acho que é o maior desafio do governo Bolsonaro, vai ser lidar com o Congresso Nacional. Agora, e tem um agravante, não sei, me corrija o senhor se eu estiver errado, o número de partidos representados nas duas casas aumentou, né? E isso pode ser uma dificuldade? É, aquela cláusula de barreira, por um lado, ajudou bastante, não é? Caiu o número de representantes, não é? É. Na Câmara Federal, mas aumentou o número de partidos com representações, não é? Sim. Com o número de deputados federais, tanto lá na Câmara Federal como aqui no Senado Federal. é, mas eu percebo que o grau de dificuldade continua o mesmo. Entendi. Tem que ter habilidade para lidar com o Congresso Nacional. Mas ele, sendo um antigo parlamentar, talvez tenha essa habilidade? Eu espero. Eu espero que ele realmente usa toda essa experiência dos seus 28 anos de Congresso Nacional para saber lidar com esse Congresso, não é? Porque essas duas casas são duas casas difíceis de você lidar. Eu lhe confesso que eu gostaria muito que nós mudássemos esse nosso sistema de governo. É, o que o senhor acha adequado? O parlamentarismo me chama muito a atenção. Entendi. Já está provado o mundo todo, principalmente nos grandes países, nos países de primeiro mundo, que o parlamentarismo deu certo, não é? O Congresso Nacional escolhe, então, um representante e esse representante, então, será, então, o primeiro-ministro, como funciona na Alemanha, Itália e outros países. Senador, eu agradeço a presença aqui conosco. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800-61-2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.